olé olé acertei uma novo server não não eu tô com a base full blindada que nem a live de manhã raigando com 100 rocci e resolvi ficar humilde larguei a base e comecei de novo aí eu tento eu tento ser gente boa mas não dá folga entre aspas né tenho muito unboxing para ser feito uma config para você jogar rust mas depende quero saber se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro que é montar um pobre dito me fala que quer montar um estável edição ou pobre edição para mim poder te passar cal já dá para fazer um quadrado valeu sai de rua brigadão mano lembrando galera no verde a live serrilha não tem o que seja feito vamos pegar o local da base amanhã a gente faz uma faz uma base God faz um quadradinho para cá não tem a porta tá aqui to seagão não tem culpa se eu sossego fazer o famoso barquinho da pobreza Tomara que o Rust arrume, cara Tomara que o Rust arrume Aquele bug do... Aquele bug do barco, né, cara Não, mas vocês viram porque eu errei, cara Eu tenho uma raiva desses caras de PvP E ele vai voltar Ele vai vir atrás de mim Eu tenho uma raiva desses caras de PvP Porque vocês viram como é que... Ai, filha da p... Tem que vir um arrombado de cavalo, né, cara Olé! Olé! Não esteja sujo, Luiz Paulo Não esteja sujo Obrigado, Otário! Valeu, Otarião! Não, não, não tem ninguém aqui perto Posso ficar aqui de boa Valeu, trouxão! Eu tô procurando o que ele tinha na mão Não tinha arco, né? Muito burro, cara Cheguei a me babar tudo Esse é o famoso Otariano Não seja um Otari... Que maluco, idiota, cara Best start, hein? Você tá ligado por que a safe atirou nele? Porque aquela hora que eu desviei Ele acertou o cavalo Muito idiota, velho! GG demais, cara! Esse wipe veio sem BP também? Veio, cara Vamos ter que aprender tudo Vamos refinar esse petróleo E já temos a fornalha Valeu, Rodrigo Paiva Muito obrigado, jogo Não consigo nem montar Eu consegui bugar o cavalo É só hoje, live à noite? Sim Fornalha Ok Dava pra nós pedir pra ele, né? Que cada um que ele matasse Ele falasse Tchaina é o número 1 Tava God Se coubesse aqui era God Mas não cabe Pronto Agora tá um loot room decente, né? Oh, cara Vou fazer uma porta aqui de metal Antes que a gente tome na Jabiraca Eu vou deixar abrindo pra cá Porque essa porta aqui Ela livra a Guangdip já, ó Não precisa da outra Essa aqui, se morrer na cama Nasce e já fecha ela Perdeu muita live Então mori Ó, eu tamo com sorte Quando a sorte tá do teu lado A sorte tá do teu lado Vai cair do globo? Não tem mais como cair do globo, né? Não tem mais parkour, mano Como que você vai cair Se não tem mais parkour no globo? Bem que podia tá bugado Uma caixa dentro da outra Às vezes fica Vai errar o pulo? Mas não tem mais pulo no globo, mano Que pulo que vocês tão falando? Não existe mais pulo Não tem mais parkour no globo Faz tempo já Depois a gente pega essa caixa ali Nunca mais uma dessas Primeira vez na história Que eu faço um farm desse SMG Se vim uma SMG Nunca mais Nunca mais um farm desse, cara Se vim SMG Não veio Chega a suar as mãos Ah, Night Visa Que lixo Ai, falhou o espaço Quase deu merda Tô bugado Como que esse cara não morreu? Oh, shit Será que ele é burro e continua farmando aqui? Aqui é com o Rush Dá pra acertar pela janelinha, né? Acertei uma Ah, não deu tempo de acertar outra Filha da mãe, cara Ele ficou com 4 de vida agora Como que não caiu? Coloquei certa porta Coloquei A caixa está aí E eu vi lanterna ali em cima no globo Ali em cima não Ali embaixo Lanterna que eu diga a tocha, tá? Será que vai dar muita hard? Começou a respawnar agora, eu acho, as caixas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já assustamos com esse rasmat agora, quer ver que nojo quando você vem fazer o globo e tem um arrombado campando aqui em cima e não tem coisa pior. Chega aqui tipo o cara tá aqui esperando. Pena que não veio uma arma, vamos descer, nossa meta é chegar na base, vai ficar um free farm pra gente aqui. Vai ficar muito bom de farm. Caiu, acabei que não deu dano. Vamos tentar dar uma de herói de novo, estou escutando o urso, só não sei onde ele tá. O bom das portas de skin é que elas servem de lanterna. Fica assim ó, só basicão. Deixar tudo organizado senão o Japa briga comigo amanhã. Olha isso cara, um start muito bom. Se reciclasse isso aqui acho que já daria quase work 2. 2. 22 metal de alta. O cartão não tá aqui ainda, respawnou agora. Quem jogaria 12 metal de alta fora? Tchau. Tchau. Deixar tudo no chão não tá aqui. Tchau. 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 Se ele tem alguma coisa para curar. Vamos tentar cair mais longe. Ai, estou com 16 sangrando. 4. Putz grila, putz grila. Está aqui no meio dessa árvore. Não tem como fazer nada. Não dá para voltar ali. Vamos tentar indo. Aqui, boa. Crafita, crafita, crafita. Não, mas a água não vai adiantar muito. Só vai dar uma retardadinha. Aí, tiramos o sangramento. Já era. Agora temos GG. Agora dá para usar água. Estava guardando a água para isso aqui. Já podemos fazer fornalha. Amanhã já dá para ir a fornalha, já. Vai. Vamos lá. Deixa eu ver. Tchau. Tchau.